Processo de número 085 de 2013, obriga por parte da concessionária de energia elétrica a fixação de postes exclusivamente na divisa entre terrenos, evitando a obstrução de garagens e garantindo o trânsito de pedestres. Autoria, vereador Edinho Guedes. E você, é a favor ou não? Eu concordo, eu acho que não pode criar obstáculos para a população. Sim, eu concordo, mas teria que ser feito, né? E fiscalizado, porque jacaré e as calçadas não... é árvore quebrando calçada, é poste no meio dos portões, não tem como entrar isso aí. Complicado. Concordo sim. Bom, primeiro que ajuda a diminuir esse monte de poste que tem na cidade, um monte de fio que tem aí, fica uma coisa mais organizada para os bairros e residências. Eu concordo, tem muitas calçadas que a gente passa pelas ruas, não só aqui em Jacarei como em várias outras cidades. É complicado, às vezes você tem que andar pela rua porque você não consegue andar pela calçada, você tem que às vezes se arriscar, dependendo até do local, porque o poste está ali simplesmente atrapalhando sua passagem. Eu concordo, porque é uma questão de cidadania. Nós pagamos impostos, nós temos o direito de ir e vir, inclusive de entrar na nossa casa, na nossa garagem com automóvel. Vota cidadão, participe, visite o nosso site www.jacarei.sp.leg.br e dê a sua opinião. Vota cidadão, uma ferramenta da cidadania. Câmara Municipal de Jacarei, transparência e modernidade.